Dá um sol, só um, dois, um, dois, só um, só testando E aí piranço, cê tá me ouvindo? Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Dá um piranço, tá me ouvindo? Só um sol, dá um piranço, tá me ouvindo? Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão Toma catucadão, toma, toma catucadão O gemido dessa puta é mais alto que o paredão E aí savadona aí, tá legal, tá legal? Joga essa chota com as amigas o tempo inteiro No toque da produção é o DJ Henrique de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo E aí DJ Luapj Tem gracinha porra Tem gracinha porra Tem gracinha porra Vem que é DJ Mandrake 100% original Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto E aí Piranze tá me ouvindo Sol, sol E aí Piranze tá me ouvindo Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto Vamos lá pro beco que tu vai chupar meu pinto E aí Piranze tá me ouvindo Joga essa chota faz amigo o tempo inteiro 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 No toque da produção é o DJ Rick de São Mateus Sai da frente que o trem vem vindo E aí DJ Luapj Tem gracinha porra Tem gracinha porra Tem gracinha porra E aí DJ Mandrake 100% original E aí E aí E aí O que é isso?